Olha, uma criança ficou ferida após cair de uma escada. E aqui eu aproveito a oportunidade, após o exibimento dessa matéria, pra dar um recadinho pros pais. Ela estava brincando com um gatinho, né? Tadinha, criancinha ali inofensiva brincando com um gatinho, quando se desequilibrou e caiu. A nossa... Tem matéria sobre isso? A equipe esteve lá? Olha só. Uma criança de 11 anos caiu do segundo andar de uma escada, de uma altura de aproximadamente 3 metros. O acidente foi na rua Ursa Maior, no bairro Guanabara. Segundo testemunhas, a criança estaria brincando com um gato, quando se desequilibrou e caiu. O menino foi encaminhado ao hospital pelos bombeiros voluntários, pra uma melhor avaliação.